Aconteceram coisas mais, me aborreceram Entrejeceram-me, mas já morreram Sempre disseram-me, é normal, as pessoas erram E nunca esperam ter o mal que nos deram O amor é como um cancro maligno, quando não é correspondido É como fogo nos intestinos, não foi coro nem namoro Amor de verão, não Foi dor e desilusão, mas mas nos dizem que ladrão Não tem depressão, vai e rouba outro coração E por um triz eu era feliz Ao pé de ti, mas eu não quis Porque eu entendi que o compromisso é uma coisa que eu nunca podia te pedir Então eu deixei-te ir Mulher para mim, a minha carne é o meu melhor amigo Eu não divido com nenhum indivíduo Nem sua amizade, nem sua atenção É, comigo é, assim ou não? Às vezes ainda penso por momentos onde é que estás Às vezes ainda penso por momentos onde é que estás Mas baby, eu não vou ligar Baby, eu não vou ligar Baby, eu não vou Porque eu escolhi, não me obrigaram nem me arrependi E a mulher que eu escolhi me fez feliz Se eu te dissesse, se eu quisesse te ter de novo tinha Tu sabes que não é mentira Se eu te dissesse, se eu soubesse onde estás eu ia Só para te dar uma alegria Eu não sei onde estás, eu não sei como estás Liga-me, mas eu não vou tender menina Eu não sei perdoar, eu não sei agradar Ensina-me, a juventude fez-me o rude, nigga A minha atitude é a minha ruína Talvez um dia eu mude, amiga Com o tempo de sofrimento virá E a saudade será a minha maior inimiga Mas eu aguento, eu consigo andar Eu confio em já Quando o céu me deu um coração de grá Quando eu te disse adeus eu juro que eu não queria Tudo o que a gente viveu morreu nesse dia Quando eu passei e te deixei Tu nunca me deste o que eu dei Então andei E andei, baby, andei Ei, às vezes ainda penso por momentos onde é que estás Às vezes ainda penso por momentos onde é que estás Às vezes ainda penso por momentos onde é que estás Mas, baby, eu não vou ligar 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 Porque eu escolhi Não me obrigaram nem me arrependi E a mulher que eu escolhi me fez feliz E отп feeling feliz Phil, cê achou E a mulher que eu escolhi A mulher que eu escolhi E acordar Eu gostei Quando euenceri Foi Obrigado.